Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já devem ter reparado pelo título, vamos falar sobre a parte 2 da saga Sony Dead. E antes de mais, intro. Ora bem, se estamos a fazer a parte 2 é porque temos algumas novidades e a novidade é a Câmara já foi para Madrid. Para Madrid? Para Espanha. Eu não sei porque eu assumo sempre que é Madrid, devo ter lido em algum lado que é Madrid. Não interessa para o caso, a Câmara já foi para Espanha. No vídeo 1 desta saga toda, eu falei-vos que o que a Sony diz é que temos que contactar um representante Sony em Portugal para fazer a reparação, não sei o quê, blá blá blá. E eles têm vários no mapa, como eu vos disse. No entanto, eu tive que ir a Lisboa ontem, ontem relativamente ao que eu estou a gravar isto, ontem, por trabalho, e fui também à Color Photo Malvalade saber como é que estava a encomenda da minha Câmara Nova. Está para chegar, finalmente. E aproveitei-po, já que lá estava, deixa-me cá levar a Câmara para reparação, a Alpha 7 III, e ver se eles podem fazer alguma coisa com isto. Senão, depois havia dois agentes autorizados em Lisboa que poderiam fazer algo, portanto, era onde eu iria a seguir. Falei com eles, mostrei-lhes a Câmara, eles disseram, sim senhor, é sem problema, nós não fazemos a reparação cá, mas mandamos para a Sony em Espanha sem problema algum. Deixo cá a Câmara, preencheram-lhe alguns papéis à minha frente, blá blá blá. Sem espinhas, como se costuma dizer. Super Profissionais, pá, é uma empresa que eu sou cliente há vários anos, já comprei lá máquinas, tripés, lentes, acessórios, mochila. Podia ficar aqui 6 horas e 40 a dizer o que é que já fizemos, mas não interessa por acaso, eles trataram de tudo, apesar de serem uma das lojas que não estão visadas no mapa da Sony. Isto porquê? Eu no primeiro vídeo falei-vos que alguns representantes parecem pelo e-mail que tentam arranjar eles, outros que mandam direto para a Sony e não tentam arranjar. Eu no primeiro vídeo falei-vos que a minha preferência era mandar a Câmara para a Sony, porque se houvesse algum problema a própria marca responsabiliza-se, pá. É uma coisa que do que eu li não faço ideia, do que eu li é relativamente fácil trocar, mas trabalha-se muito perto do sensor. Portanto, qualquer erro, qualquer coisa que corra mal, o sensor pode ficar danificado. E então eu prefiro que vá para a Sony, se eles danificarem o sensor, eles têm mais sensores, eles que ponham o outro, não quero saber. Portanto, eu sempre preferi que fosse para a Sony, ótimo, a Color Photo faz exatamente isso. Top! Não tenho nada a dizer, fiquei super contente com a notícia que eles tratavam disso, já que estou a tratar lá da Câmara Nova, trato lá também do arranjo da Câmara Anterior. Dito isto, só tenho coisas boas a dizer da Color Photo, tive lá uma hora com eles, mais ou menos, não só a fazer isto, atenção, o processo não demora uma hora, tive lá uma hora com eles, e basicamente falámos um bocadinho de tudo, como é que tinha acontecido aquilo, eu disse-lhes, estava a fazer um trabalho para a Mercedes, por acaso tive sorte, foi na última foto, portanto, a coisa ficou feita, falámos também de outras coisas, eu falei-lhes que tinham uns problemas com os tripé Manfrotto, eles prontificaram-se, prontificaram-se logo, emprestar-me uma peça que substituía a peça que eu tenho danificada, eu na altura acabei por negar, negar no sentido, não era preciso, não era preciso estar a fazer isso, porque tenho mais tripés, portanto, não era preciso eles emprestarem-me a peça, até porque não tinha urgência, mas fiquei a saber que poderia comprar outra, portanto, encomendei logo duas, uma para trocar, outra backup, porque já sei que vai acontecer mais tarde ou mais cedo o mesmo, é uma peça que, não interessa para o caso, mas é uma peça que tem tendência, pelo menos com o uso, a partir, a instalar, ou seja o que for, e depois deixa de ter utilidade, e então, sugeriram-me logo isso, sugeriram-me também outras coisas, porque eu expliquei como é que a peça se estragou, sugeriram-me trocar a cabeça para outro tipo de cabeça de tripé, blá blá blá, pessoal, impecável, 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 gostei imenso de estar lá, até porque estar rodeado de câmeras é sempre, pá, algo que eu não me chatei muito, e pronto, portanto, resumo, se alguma vez a vossa câmera se estragar, nomeadamente o shutter, o que vocês fazem é, nem vale a pena ir ao site da Sony, contactem a Color Photo, é a minha sugestão, eu não sou sponsor, mas é pessoal super profissional, que tratam logo do vosso problema, e mandam a câmera para a Sony, se quiserem que seja reparada, vou chamar localmente, noutra gente, então sim, vão ao site da Sony, procurem, enviem e-mail, vejam quem é que faz, pelos e-mails dá para perceber mais ou menos, quem é que manda, quem é que faz, porque eles explicam logo, e vão por essa via, eu como queria mandar mesmo para a Sony, fui por aqui, portanto, isto termina aqui o capítulo 2, da Sony Dead, agora, houve aqui um e-mail, de uma das empresas que eu contactei, que respondeu-me por acaso, quando estava em Lisboa, e que foi muito interessante, ou muito pouco interessante, e muito engraçado, porque o meu e-mail, inicial, para lá, foi tão simples quanto isto, três linhas, primeira linha, boa tarde, o shutter, barra cortina, da minha Sony, A73, ou Alfa73, partiu, barra, deixou de funcionar, linha número 2, vocês fazem este tipo de reparações, question mark, linha número 3, obrigado, um e-mail com três linhas, em que a primeira explica tudo, a segunda pergunta, se eles fazem este tipo de reparações ou não, não é, podem então fazer, e a terceira é um obrigado, porque eu sou uma pessoa simpática, resposta deles, bom dia, linha número 1, linha número 2, por favor, envia o modelo completo, do equipamento, linha número 3, obrigado, também foram simpáticos, ora bem, eu disse expressamente, Sony, Alfa, 7, 3, eu vou ao site da Sony, se eu procurar a Sony, aparece-me, Sony, Alfa, 7, 3, eu não sei, o que é que eles queriam, com o modelo completo, do equipamento, visto que, a Alfa 7, 3, é a Alfa 7, 3, não há uma Alfa 7, 3,5, não há uma Alfa 7, 42 e 22 e 32 elevado ao cubo, não sei qual era a ideia, não sei se a ideia era que eu escrevesse aqueles códigos internos da Sony, do ILCE-7M3, ou seja, Alfa 7 Mark 3, não sei se era esse o objetivo, até porque não há um ladrão, portanto, achei piada ao e-mail, e tenho umas dicas para esta empresa, que eu não vou dizer qual é, e aplica-se, acho que um bocadinho, a todas as empresas que me estejam a ouvir, por favor, tenham atenção aos e-mails que recebem, porque se estão a pedir uma coisa que eu enviei num e-mail de 3 linhas, 3 linhas, mostra que ou não têm atenção a 3 linhas, o que é grave, ou estão-se pouco marimbando, ao que eu disse, e isso para mim também é grave, portanto, de nenhuma das formas eu ia trabalhar com esta empresa, acho que se tivessem alguma coisa a pedir, pá, não sei, podiam dizer, olha, dê-nos, por alguma razão, não faço ideia qual, mas dê-nos o código interno da Sony, exemplo, ILCE-7M3, por exemplo, imaginando que era isso que eles queriam, não sei para quê, mais uma vez, mas pronto, mas mostra uma falta de confiança, uma falta de know-how um bocadinho grande que me preocupou, portanto, eu não queria trabalhar com esta empresa, ponto final, parágrafo, foi algo que eu estava com um colega em Lisboa, e nós vimos o e-mail, e não pude deixar de me rir, porque, não é, quer dizer, sim, o modelo completo da Sony é a Sony Alpha 7 III, portanto, não sei o que mais hei de dizer, portanto, obrigado por terem respondido ao e-mail, ah, God, enfim, isto é uma curiosidade, pronto, o que é que eu vos quero dizer mais? Ah, não quer dizer assim mais nada, acho que, pronto, já sabem, se estragar alguma coisa, minha sugestão, especialmente se a máquina tiver que ir para a Sony, para reparar ou trocar alguma coisa, contactem a Color Photo, eles não fazem reparações Sony, foi o que me foi informado, mas me mandam para a Sony, se for algo mais simples, pá, sei lá, uma coisa que possa ser reparada localmente, e que não seja tão chata, talvez procurem um dos outros, mas eu recomendo a Color Photo, não sou sponsored, não ganho nada com isto, apenas gostei imenso, imenso, imenso do serviço, foram super profissionais, ajudaram em tudo o que foi possível, como eu disse, até por outra conversa, não teve diretamente a ver, mas por outra conversa, até me queriam emprestar uma peça para o meu tripé, para resolver o problema, durante, vamos imaginar que eu à tarde tinha alguma coisa para fazer e estava em Lisboa, não tinha levado outro tripé, e emprestavam uma peça, é pá, pessoal, impecável, 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 e por isso é que eu continuo a voltar lá, e a fazer lá, os meus gastos financeiros, todos, mas pronto, não interessa, é pessoal, impecável, e isso cria confiança, não é? Portanto, a minha sugestão é, se tiverem algum problema com a vossa Sony, nomeadamente com o shutter, que eu sei que é um problema da Alpha 7 III, mandem ou falem com a Color Photo e digam que querem enviar para a Sony e eles tratam disso. Uma coisa que eu tenho que deixar um reparo é, as redes sociais deles não são assim muito rápidas, às vezes demoram três ou quatro dias a responder, o telefone tem aquelas, pá, é uma cena que eu não gosto pessoalmente, nada contra, mas não gosto pessoalmente que é aqueles atendedores de chamadas automáticos que regam um para ir para não sei para onde, dois para ir não sei para... Ok, tudo bem, eu percebo, mas está bem, está bem, pronto. E por hoje é isto, assim que souber mais coisas, valores e tudo mais, eu faço outro vídeo, por enquanto, é isto que eu sei, a câmera foi viajar e espero saber valores entretanto, depois partilharei aqui os valores convosco e pronto, e a minha, o resumo de hoje é se tiverem problemas com a Sony, contactem a Colorfall. Portanto, está feito o vídeo, não se esqueçam de visitar pedrotomaz.pt e likes e subscribes porque agora é preciso porque tenho coisas para pagar e... obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima. Até ao vídeo número 13.